Esse carro agora, tá lindo esse carro e você ganha um Onix de presente, imagina você ganhando um Onix de presente Além desse pin maravilhoso de diamante, fantástico pra reconhecer o seu trabalho No próximo nível, quando você se qualifica ao nível de diamante negro, a empresa te presenteia com esse carro espetacular Que é o sonho e o desejo de muitas pessoas, um Honda Civic do último E esse pin maravilhoso, que eu tenho certeza que você vai ficar impactado, impactada com esse presente Agora, quando você se qualifica ao último nível dentro da corporação, o nível de presidente A empresa te presenteia com uma BMW 320i Eu acredito que agora você se deu conta que você está de frente com uma das maiores oportunidades da sua vida É hora de aproveitar essa oportunidade E pra que você não fique de fora, você precisa escolher qual caminho você vai tomar Você vai decidir pra adentrar ao time, a família mais voz O primeiro é o pacote Start, o segundo é o pacote Elite e o terceiro é o pacote Premium Todos eles te dão o direito de utilizar a plataforma de negócios É óbvio que se você percebeu e prestou atenção na explanação do que eu te mostrei Você tem mais ganhos com o kit Premium Esse seria a melhor opção Nós temos o intermediário que é o pacote Elite E se você precisa de Startar, mas a sua condição não te permite Então a mais voz facilita a sua entrada com o pacote Start, o kit Start Em todos eles, a mais voz te dá produtos pra você já começar a comercializar A fazer os seus negócios e obter resultados Finalizo aqui então a apresentação desse plano E deixo na sua mão a semente pra decidir se planta agora ou se planta no futuro A minha sugestão pra você é pegue essa semente e plante agora Porque o tempo vai passar e mais dia menos dia Pra quem plantou irá colher frutos dessa semente maravilhosa Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção Um forte abraço e a gente se encontra lá dentro da plataforma Num abraço fraterno, mesmo que a distância, da família mais voz